Obrigado aí, o Deid, seus beats humildes. Lembrando, aposto está um, aposto. A Selena lá, hein? Perigoso. Aposto, você tem que ter aposto. Perigoso. Inflamação, beat, V. Inflamação, beat, D. D para a vitória, D de derrota. Mas é uma ajuda de ponto que você quer apostar, hein? O tempo das apostas está na tela ainda. Só usar as apostas do tempo está aí na tela. Será que dá para me roubar aquele negócio lá, hein? Mano, o cara perdeu aqui o maior tempo aqui. Ele foi lá no Red. Eu vou lá no Red também. Ele está no Blue, ele está no Blue. Ele está aqui, ó. Ele perdeu o Blue, né? Nossa, guarde, guarde. Porque ele ficou sem farm, você está... Como você está fazendo farm? Ele pegou uma kill, né? Está certo. Fiquei Disney ali, mas o Aldo ali, porque eu vi o Blue dele mostrando ali. Detalhes, lindão. Boa noite. Mas dá para matar as caras aqui, hein? Que é raiabusa, né, mano? Que é assistir o Jiraiya na TV. Nossa. Mano, veio de longe para atacar essa, bota a fé. Oi, boa noite. Deixa eu levar aqui, deixa eu levar aqui. Baixo na torre todo mundo e já era. Boa, Ed. Votação de pro play aqui. Já sem flecha à toa. Tem que a gente vai destruir rapidão. Ele está sem flecha, viu? Vou dar B. Por que os caras não andaram? É, mas perdemos lá embaixo, né? Ah, foi uma troca, né? Não dá tempo de chegar lá, não. Mas aí não vale a pena, né? É, então. Mas roubar a jungle dele já vem como. E ainda safe do Moscov, né? Isso que é bom. É melhor pra gente. É, o lado bom é o que o lado bom é o lado bom que não é o lado ruim. Exatamente. Olha, quer brigar aqui? Como que é rolê? Fazendo o meu fluido, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. É porque eu já roubei o head dele. A rotação dele não roubou o meu head ainda. Fala, ele nem vai roubar. Acho que ele nem sabe o que aconteceu. E aí, Crates, boa noite, vou lhe. Obrigado, ciranjel. Cara, essa partida tá estranha. Eu tomei nenhum stun ainda, Celena. Estou na área. Se fizer uma play aí, eu não vou não, hein? Ok, ok. Eita. Vai fazer play aí? Bora, bora. Calma, deixa eu ver se eu pego esses caras aí. Eu tô sem flash. Mas dá pra ir, dá pra ir. Ah, o que que é isso? Um de flash é esse? Só recuo. Eu tô red. Dá a bê, dá a bê. Soem as trombetas da vitória. Confia. Claramente... A expectativa pode ser um fardo. E aí, Cizão, ali? Vai, Zik, faz a play. Deu ruim. Nossa, mais um soco. Bora, bora, porque você mata. Eu tô cagado. Você não cagou em mim. Sai, sai, sai. Vou fazer aqui. Vamos fazer esse jabutinho. Você quer vender sua conta pra ele? Tá comprando conta, Thiago? Não. Tá vendendo conta? Por quê? O cara aqui quer comprar, eu acho. Alguma parada assim. Não é porque, tipo assim. Eu anunciava a conta, tipo... Se uma pessoa queria anunciar, eu anunciava. Mas eu parei. Eu tô... Quando eu não tô em live, eu tô estudando. Eu tô fazendo alguma outra coisa. Eu tô sem tempo aí. Não tem como mais. Ah, certo aí, rapaziada. Que era, tipo, era um hobby aí. E agora, que... Por enquanto, eu comecei a investir em outras coisas aí. Tipo, não bate o tempo mais. Eita, vocês tão janejando, hein? De nada, Thales. De nada. Ah, não matou. Nossa, o HP daquilo, velho. Foi tempo, hein? Não, assim, não faz sentido você anunciar, você não cobrar. Mas tem um grupo lá no Face, assim, não tem? De vendas? Ah, tem. Mas aquele grupo lá não anunciava, tipo, quanto eu tinha de alcança lá. Quando eu anunciava, não. Ah, certo. Aí, tipo, comigo era mais fácil. Caraca, ele cancelou, velho. Mori. Cartão clonado, cara. Que isso? Quem é que eu tô clonado aqui, amor? Eu sou da igreja. Essa daí é a melhor desculpa, eu sou da igreja. Eu sou da igreja, sim, gente. Tô quieto. Tá difamando minha imagem? Você também não é da igreja? Pra falar mal do outro irmão, não, rapaz? Deus mandou a gente ser justo, não é? Não é de fama, eu tô sendo justo. Entendi. Entendi. A justiça dele é pegar a minha, era a minha rank. Pô, né? Quase perdeu com a minha, cara. Tô triste até agora. Ó, vamos levar logo esse mídia aqui, ó. Tem três aqui embaixo, estão subindo aí no meio. Eu e Tôzik. Eu vou ver. Que cartão clonado aqui, mano? Que cartão clonado, mano? Eu sou da igreja. Caraca, rapaz. Já é, Elvis. O fora é que é um, mano. Ah, se for brigar tudo juntinho, Moscov também engoliu os negócios, cara. Moscov e a Júlia tudo engoliram os cocôs da silêncio. Gostei da ult, hein? Causou dano, hein? Não é pra causar dano, é pra viver a terra da caçar na terca. Só que não deu tempo, não. Quase, tá bom, Gord. Hum, era pra me voltar lá e roubar a terra também. Então, eu vou bater ali. Tudo junto não vai dar bom, mano. Não adianta brigar com a ex-exas todos juntos ali. Eu vou fazer quarto apura, hein, Zit? Então, eu vou fazer só a terceira item. Mas vai sair, confio. Quatro anos pelo solo ali, não, tá me junto, hein? Perde aí, por exemplo. Mano, vocês param de apostar no derrota, por favor. Vocês têm alguma coisa contra a minha pessoa? A pergunta aí é mata? Se matar eu pego os três lá. Aí, se você fazer uma play aqui... Ó, todo mundo aqui, ó. Preso, capturado. Mas cadê o time? Nice, matou um por um. Ah, Moscovinho morre não, cara. Ih, solado. Que isso, Clint? Me deu quatro mil no skill. Clint da China, confia. Forte. Da China é diferente. Se eu não lembro, eu não fiz. O Julio carregando sim. Tomara que a Julio carregue mesmo. Eu quero ser carregado, mano. É muito bom ser carregado, cara. Vamos embora. Vamos ficar no chute, vai só rondar pelo mapa e ganhar. Tem coisa melhor. Aqui, ó. O seguinte, ó. Vai tomar a play agora, do Millenium. Cadê você? Só aqui. Calma. Calma que a Julia tomou... Ó, o Wilds, o Wilds, o Wilds. Matou o Clint, pelo menos? Tô batendo, mas não dá dano. Eu já fui de base. Aí, matou um, tá bom. Cadiu o Liguleira. Cadê o dano desse Moscov em duas mil partidas? Vai, Moscov. Vai, não caide, vai, não caide. Dá pra fazer o Lord. Ah, tá morto. Só tem a Selena lá pra roubar, mas ela não consegue, não. O pessoal deve estar perguntando, Zico, por que? Cadê o Corta Cura? Mano, não consigo tankar de Corta Cura, velho. Vamos ver os comandos ali. Loginha é open, hein? Loginha tá open. Melhor que eu já ficava bronze e ganhar. Então, é o Zico. Ah, mas eu tô tankando. Procante. É, mas não dá. Cadê o dano do Moscov aqui, cara? Meu Deus. Já da frente do seu tempo, hein? Acho que dá bom, hein? O VX já abriu o ult, eu acho. Ux, eu tô no Minion. Eu quero que essa ult... Ux, eu tô no Minion. Boa, boa, boa. Vixe, vixe. Faz o Lord pra todo mundo morrer. Parabéns. Ah, porque o Lord se mata. É padrão, né? Ah, não. Tá certo, tá certo. É, a regra da Soluquia, Zico, né? Agora eu vou exportar a coisa. Por que a minha ult foi na selva? O Spider. Ó, o nome? Tá aí Stark. Stark joga na Twitch. Por que? Por que? Por que, mano? Se eu adio a Twitch, melhor plataforma de live, né não, Vick? Pô, pode. Já segue o Spider. Dá aquele falou, então. Mas não era pra focar, Minion. Eu... 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 Eu sentei a espadão no cara ali no mato ali. Tá com medo. É que a gente... Mata esses caras? Vou deixar o Red pro Moscova. Ele tá forte. Tem um Kombi. Tem um Kombi. Ó, um Buff aqui que pode ser meu. Mano, oitilissa. É, dá pra deixar só o Red. Sabe? Pensar de Aracaju. Ah, sim. Isso eu consigo tomar play muito, muito, muito. Ó, ir pra braço aqui, ó. Vai pra braço. Acabou, é isso? Caramba, Vick. Aí sim eu botei fé, hein? Um dia. Um dia eu já fui mentir. 2012. Aí, dá pra fazer Lorde, hein? Acho que o GG não vai ser. Recuo e o Home Lorde, então. Recuo e o Home Lorde. Ele ficou sem HP. É por isso que ele falou isso. Ele tá sem HP, cara. Vai lá, vocês podem fazer o Lorde, hein? Obrigado, Sayuze, pelo favor. Falaram que esse tigre aqui é o da externa. Ah, sim, Lorde. Eu sei que todo mundo vivo lá. Não, não. Cancela e... Confio. Tirar o eixo do pessoal. GG. A Lília flechou. Que isso? Pra pegar aqui, ó. Você viu? Isso aí, cadê? É, viu? E6. Obrigado, Car... Car, Car, Led? Ah, esse acabou. Or, Car, Led? Obrigado, Car, Led. Que eu vi fora. Oi. Oi. Esse dia apareceu na minha live um cara que tinha o melhor nick dito. todo. Xeribiu. Xeribiu. Isso aí não tô vi, não. Vamos, vamos, vamos. Xeribiu, Gil, né? Vamos pra ver. Vitória! Vamos fazer o tigre da externa, rapaziada. Mais oito, mais oito. Não é o Xeribiu, sei lá. O que eu tô falando da vida? Pô, e o pior é que eu pego um pratinho, ainda mais tá bom, né? Jogo mute. O Xeribiu faz a vida. GG. O Xeribiu. Jogo mute. Obrigado.